A história é assim, minha mãe namorou meu pai e minha mãe ficou grávida. E aí ele falou que ia casar com a minha mãe e tal, não sei o que. E aí quando deu mais ou menos uns 6, 7 meses que minha mãe estava grávida, ele sumiu e desapareceu. E aí minha mãe me teve e quando eu tinha mais ou menos 3, 4 meses, minha mãe resolveu ir atrás do meu pai. E conseguiu achar o local onde ele morava. Quando chegou lá, pra surpresa da minha mãe, minha mãe descobriu que meu pai era casado e tinha duas filhas. Aí minha mãe não quis mais saber dele, enfim, me criou todo esse tempo sozinha. E aí quando mais ou menos de 11 pra 12 anos, pelas coincidências da vida, um funcionário da minha mãe jogava bola com meu pai. E aí começaram a ligar as histórias e tal, descobriram. Passei em casa e falei, mãe, tô indo brincar de boneca na casa da Ana Paula. Peguei minhas bonecas e fui pra casa da minha amiga brincar. Minha mãe tava com a perna machucada. Passou uns tempos assim, uma hora, duas horas no máximo. Minha prima foi atrás de mim. E ela me chamou pelo segundo nome, Dani. Ela falou, Dani, vem aqui que sua mãe tá te chamando. Eu falei, ah, mas eu tô brincando. Ela falou, não, vem aqui que sua mãe tá te chamando. Tem uma surpresa pra você. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, é meu pai? Aí ela olhou pra minha cara, ela não sabia o que falava. Ela não falou nada. Ela ficou muda, a gente descia a rua porque era na mesma rua, descia a rua e tal. E aí eu entrei no corredor. Foi o corredor mais comprido da minha vida. Enfim. Aí eu entrei, quando eu entrei, eu não tive qualquer tipo de reação. Não tive, não tive qualquer tipo de reação. Ele que veio falar comigo, ele perguntou se eu podia abraçar. Aí eu tipo, fiz assim, tipo, um braço, tipo, tanto fez, tanto faz pra mim. Ele me abraçou e tal. E acho que eu me arrependo de não ter feito uma pergunta pra ele. Porque filho é pra sempre, marido e mulher não é pra sempre. Mari e filho é pra sempre. E a pergunta que eu queria ter feito pra ele foi a seguinte, por que você me abandonou? Porque ele poderia ter tido a decência de falar pra minha mãe que ele era casado, mas queria me ajudar a me sustentar. Eu não passei fome, não passei fome, graças à minha mãe. Então a gente teve uma relação bem complicada, aos 18 anos aí não deu. Aí eu tive uma discussão bem feia com ele e a gente desfez os laços e eu nunca mais tive contato com ele. Tchau. 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 Tchau.